Música Oi gente, tudo bem com vocês? Radz aqui, cá estou eu com um vídeo de Fallout 4 E dessa vez eu vou trazer aqui A roupa, fantasia, armadura Da capa da DLC A armadura muito bonita, assim que eu já vi Eu já pensei que se daria pra pegar ela na DLC E sim, de fato dá pra você pegar Essa armadura, ela é muito bonita Tem um design muito bonito, muito legal Entretanto, se o seu personagem for masculino Meh, vai babar Não dá, fica muito feia Mas se o seu personagem for feminino, essa roupa Cabe que é uma beleza e fica muito bonita pra você usar Antes de começar o vídeo, já quero lembrar Que essa armadura é apenas pra DLC Nuka World, se você não tem sua DLC Você não pode pegar essa armadura Deixa seu like aí e vamos pro vídeo Pra você pegar essa armadura Você vai ter que viajar para o Nuka Galaxy Que é um planetário Estão mostrando ele aí no mapa, logo no comecinho Já dá pra você acessar ali E vá preparado porque tem muito, muito robô ali pra você matar Então vá preparado aí pra algum tipo de arma que tem dano em robô Que vai te ajudar bastante E eu já tô deixando até rolar no fundo aí Porque o local é grande, mano O local é bem grande E tem muitos inimigos aí pra você matar Então eu vou deixar acelerado o vídeo no fundo Caso você se perca, você pode dar uma olhada aqui Mas eu já recomendo a você explorar o local por inteiro Explora, não é tão difícil de você chegar até o fim, tá? Mas caso você queira ir direto ao ponto Só vê o fundo aí do vídeo Que tá bem aceleradinho, tá? E essa armadura, ela te dá o bônus De você poder respirar embaixo d'água Então caso você não tenha aquele perk lá De respirar embaixo d'água Essa armadura aí já vai ser boa pra você Caso você queira respirar embaixo d'água Que é uma coisa que cá entre nós não acha tão útil dentro do jogo, né? Você passa quase nenhum tempo Explorando aí embaixo d'água E além disso, ela te dá mais um de carisma, tá? Então é uma armadura aí Única, especial Que inclusive Eu ia trazer junto com o compilado aí Que eu vou trazer de armaduras e armas Só que eu decidi trazer ela separada Pelo fato dela ser da capa da DLC E muito bonita Então já trouxe ela aqui separada E é a primeira armadura que eu peguei Da DLC Muito bonita Então você passando aí pelo mapa Você vai passar Por uma espécie de parque de diversões, né? Uma espécie de montanha-russa dentro do local Que é misturado com um planetário Você vai passar por asteroides Por planetas Por um monte de coisas E lá no finalzão mesmo Vai ter um manequim sentado em cima de um foguete Que é a armadura que você vai pegar Pegou ela Só vestir E partir pro abraço Ela fica bem mais bonitinha Se você tiver Aquela pistolinha de água Que combina muito com a armadura, tá? Então esse daí é o vídeo Bem curtinho Espero que vocês tenham gostado O link do Facebook e do Twitter Está na descrição Segue lá E curte lá, beleza? Valeu galera Falou E até o nosso próximo vídeo Aqui de Fallout 4 Tchau Obrigado.